Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e está começando mais um Skincare em 3 minutos. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o óleo de rosa mosqueta, especificamente desta marca que eu comprei da Biotype. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, como vocês já sabem, né gente? Antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência sobre esse produto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vinda se você é nova por aqui e já aproveita, já deixa seu gostei aí embaixo também, deixa seu comentário pra mim, pra que outras pessoas possam saber sobre as suas experiências com, se por acaso você já usou o óleo de rosa mosqueta. Antes de eu começar a falar com vocês, gente, sobre o óleo de rosa mosqueta, eu vou passar um tequizinho eu usando o óleo de rosa mosqueta no meu rosto, tá? Eu uso esse óleo de rosa mosqueta, eu estou usando há mais de um mês, há uns dois meses quase, e ele vem nessa embalagemzinha aqui, ó, quase acabando, ó, tem só um restinho. Tenho que comprar mais porque eu amei, eu vou comprar o maior. E eu vou passar pra mostrar pra vocês como que eu uso no meu rosto todos os dias. O óleo de rosa mosqueta é rico em vitaminas, antioxidantes e ácidos grásticos, essenciais. Com muitos benefícios para a pele. Tem benefícios anti-envelhecimento por causa da vitamina A. É hidratante por causa do ômega 6 e do ômega 9. Cria uma barreira protetora na pele. Combate cicatrizes e eczemas. Trata queimaduras por causa do alto teor de ácidos grásticos e vitamina C. E também do ácido transretinóico. Enquanto eu ia aplicando no meu rosto, né, eu fui falando pra vocês as propriedades e a importância de usar óleo de rosa mosqueta no rosto. Então, vocês deram pra perceber aí, né, que óleo de rosa mosqueta é vida. É vida no nosso rosto. Principalmente pela ação que ele tem de protetora e da ação regeneradora e da ação de combater, né, a acne, a inflamação. Então, é maravilhoso o óleo de rosa mosqueta. Eu estou amando. E o maior benefício que eu tô achando na minha pele é que ela deu uma clareada nas minhas manchas. Ou seja, como ela é cicatrizante, né, cicatrizou as minhas espinhas. E eu, nesse período que eu tô usando, eu percebi que eu não tive mais aquelas espinhas gigantescas, sabe? Que eu tinha no meu rosto. Tipo, aqui, aqui. Eu não tô tendo mais essas espinhas. Mesmo usando maquiagem todos os dias e tirando e hidratando. Antes eu já fazia isso, mas eu comecei a colocar óleo de rosa mosqueta na minha rotina de pele, na minha rotina de skincare. E essas espinhas não apareceram mais. Então, deu pra perceber, dá pra ver aí o poder do óleo de rosa mosqueta. E com certeza eu vou comprar mais. Óleo de rosa mosqueta é vida. Se por acaso vocês já usaram o óleo de rosa mosqueta, comenta aqui abaixo pra mim a experiência de vocês. Que óleo de rosa mosqueta é um óleo essencial na pele. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha experiência com vocês sobre o óleo de rosa mosqueta. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.